Olha, Alisson, gol! O passe por dentro pro Quirid, a sobra! Gol! Toma a vitória! Charles tomando posição pra cobrança Patrícia ameaçou, Charles bateu! Gol! Passou camisa 15, ele preferiu arriscar o passe Passe legal, bola chega no Charles dentro Toma a camisa pra área, a zaga tira Na verdade quem tá com a camisa, com a faixa de capitão agora é o camisa de jogo Vamos lá, vai ter bola na área Pra bola, posiciona o Guilherme, perna a canhota Buscou no segundo pau, Davi! Escorregou o Luka, a bola só na tranquila Pra zaga da equipe do Vitória, pra sair jogando Sai jogando o Vitória Chega ali o Charles Recupera o Alisson, Wanderson Olha a jogada, hein? É pra frente, Felipe Araújo Invadiu a área, bateu, olha, meu! O Luka na direita, chega a marcação É o Luka na bola, quem chega é o Charles tirando de controle Todo, quem vai entrar? Tanto se avançou O ataque em busca, ele puxa o mundo Aconteceu o gol Bola pro São Paulo, esse é João aqui, ó Chega forte na cação do Vitória Errou na saída de bola o Vitória Almberg, pegou a bola Já achou alguma opção de passe Belém Romina meio errado, desequilíbrio Tá jogando com o João Adriano Revolução do Betém O João Adriano A marcação do Charles em cima dele E de Maceió, parabéns pela narração Obrigado, manda beijos para o Pedro Felipe Mandar você, viu? O primeiro não passa pelo segundo